Como celebrar festas de fim de ano e as férias de forma segura? Vem aí as festas de final de ano e as férias. É seguro reunir família e amigos? E viajar? A pandemia não acabou e o novo coronavírus continua circulando e se espalhando mais rápido como no início de 2020. Por isso, é importante fazer o certo e começar o 2021 mantendo a segurança de todos, até a vacina chegar. O aumento de casos que estamos observando se deve principalmente ao relaxamento dos jovens que se sentem seguros e não têm medo dos sintomas graves. Mas eles levam a covid-19 para seus familiares, que podem sim ter sintomas graves. No Natal e Ano Novo, prefira ficar com quem mora com você ou está com você desde o início da pandemia. Ainda é nosso dever manter o distanciamento social. Reunir amigos ou parentes menos próximos, incluindo quem mora em outras residências ou cidades, aumenta o risco de disseminação do Sars-CoV-2. Não devem participar dos encontros de fim de ano as pessoas diagnosticadas com covid-19 ou com sintomas da doença. As que aguardam os resultados pois têm suspeita da doença ou que tiveram contato com alguém infectado nos 14 dias antes do encontro. Também não devem participar das reuniões pessoas que não se protegeram e descuidaram no distanciamento social, no uso correto da máscara e na lavagem de mãos. Mas se você optar por se reunir, faça um encontro com poucas pessoas, mantendo todas as medidas de prevenção. Não se reúna em locais fechados, com pouca circulação de ar. Mantenha a distância de 2 metros, use máscara o tempo todo e higienize as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos ou use álcool em gel esfregando por 30 segundos. Se resolver viajar para relaxar, evite viagens de avião, ônibus e outros transportes coletivos. Se não for possível, redobre os cuidados. Fique de olho nas informações dos órgãos oficiais de saúde e evite regiões com autotransmissão do vírus. Em hotéis, pousadas e restaurantes, veja se todas as medidas de prevenção estão sendo realizadas. Não se esqueça que há risco de se infectar tocando em objetos e superfícies contaminadas. Nas festas de final de ano, apresentei aqueles que são próximos com o Natal e Ano Novo sem Covid-19. Não relaxe, cuide-se. Quem cuida de si, cuida de todos. Espero que tenham gostado de acompanhar nossas dicas. Então não se esqueça de compartilhar o vídeo, se inscrever em nosso canal e nos acompanhar também no Twitter, Instagram e Facebook. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri